A Urbanização Boa Vida é já uma realidade. As obras estão aceleradas. Os escritórios, o hotel e uma escola internacional já estão com as obras bem avançadas. E aqui neste centro comercial já está tudo pronto para as futuras lojas com os mais variados produtos e serviços. Em breve nesta rua muitos sonhos serão realizados. Venha conhecer a Urbanização Boa Vida. Visite as nossas casas modelo e descubra uma nova forma de morar. Urbanização Boa Vida. A Boa Vida espera por ti.